O sol chegou, tão atrevido, penetrando nas cortinas Eu posso ver todo o seu corpo descoberto, linda, linda Uma vontade me queima o peito, me pedindo pra ficar Mas o relógio logo desperta, tenho que trabalhar Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar Suavemente vejo seu rosto para não lhe acordar E no esforço eu vou saindo e deixo aqui meu coração E no meu carro me acompanha uma tal de solidão E no trânsito agitado eu sofro Todos os meus pensamentos estão com você No retrovisor eu vejo seu rosto Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer E no meu carro me acompanha uma tal de solidão E no meu carro me acompanha uma tal de solidão